Boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesta live de terça-feira do projeto Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo que existe há mais de dois anos e que trabalha com três eixos temáticos principais, a cultura, o trabalho e a violência. O Reconexão Periferias conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. Essa série de lives é semanal, ela acontece sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que em maio teve como tema o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, com artigos e entrevistas que falam principalmente dos ataques à vida, aos direitos da classe trabalhadora em nosso país, nesse contexto de pandemia e de governo Bolsonaro. Recebemos hoje, para falar sobre as dificuldades das pessoas que não puderam e não podem ficar em casa na pandemia, a secretária-geral da Associação das Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande, na Paraíba, e integrante da Direção do Sindicato Estadual de Trabalhadores Domésticos e da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Shirlene dos Santos Brito. Boa tarde, Shirlene, tudo bem com você? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Rose, boa tarde a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigada pela participação, pelo convite da Fundação, e é muito bom estar aqui com vocês, trocando um pouco de experiência, de como é as nossas lutas, como é o nosso dia a dia, no nosso trabalho e na nossa vida. Obrigada. Então, Shirlene, eu gostaria de começar a entrevista pedindo para você contar um pouco da sua trajetória mesmo, como trabalhadora doméstica e como liderança, que você se constituiu numa liderança no seu estado, na sua região, o que levou você a trilhar esses caminhos, fazer essas escolhas? Então, eu sou trabalhadora doméstica, no momento como biarista, mas a minha trajetória de luta como liderança e para chegar até aqui, onde eu estou hoje, não foi fácil como a maioria das histórias. eu comecei a trabalhar desde os 18 anos de idade e trabalhava em troca de material escolar, de roupa, de brinquedo, mas até aí, então, eu cuidava, eu fiquei responsável para brincar com a criança, até que eu me vi na responsabilidade que eu tinha que cuidar dessa criança. Então, na verdade, eu não brincava, eu cuidava dela. E isso, ao longo do tempo, eu vi que era uma responsabilidade minha, que eu tinha a obrigação de ir àqueles horários, naqueles dias, para ficar com essa criança cuidando dela. Mas, prosseguindo, eu entrei na luta mesmo, foi a partir de, em 2006, quando eu estava tentando concluir o ensino médio, e eu trabalhava, né, durante o dia, toda, a semana toda, o mês todo, e, à noite, eu estava tentando concluir o ensino médio e não recebia, eu não tinha salário, eu não tinha salário justo, eu não tinha férias justas, eu não tinha nem a carteira assinada, né, a primeira coisa que eu deveria ter era a carteira assinada. Mas, também, eu achava que, ah, isso aí, a gente não tem direito a isso, não tem direito a nada, é só quando eles querem, é só quando os deputados ou o presidente dão esses direitos para a gente. Mas, eu recebi um convite, quando eu estava concluindo, de uma organização, de uma ONG, né, a ONG, o Centrac, que é o Centro de Ação Cultural, eu estava fazendo um convite nas escolas para as trabalhadoras domésticas, custo tearista, custo mensalista, cuidadora de idosos, para fazer um curso, e, através desse curso, eu quis fazer, fui fazer o curso lá, gostei do curso, falaram sobre a associação, a importância da associação, e recebi o convite, né, para mim estar me associando, aí me associei, filiei a associação, e comecei a participar dessas reuniões, e foram através dessas reuniões que eu vi a luta das trabalhadoras domésticas, né, eu vi que a luta, os passos vinham de longe, né, muito longe, e eu comecei a ver que realmente não eram eles que davam nada para a gente, que não eram eles quem achavam que a gente tinha esse direito, tinha que dar e tinha que mandar, e que mandavam, não. Eu vi que era a luta da própria categoria que estava lá, indo para as ruas, eu vi a importância das pessoas estarem nas ruas, nesses movimentos, nessas mobilizações, nessas ações de ruas, eu vi a importância que era estar dentro desse movimento, dentro dessa luta, buscando a melhoria, dignidade e melhores condições de trabalho para todas as classes trabalhadoras. Então, eu fui me engajando nessas lutas, nesses convites que a associação me fazia para mim estar participando, e cheguei a receber até o convite, depois de um ano, receber o convite para participar da direção da associação. E eu fiquei muito entusiasmada, fiquei muito surpresa, porque eu disse, senão eu não tenho condições para isso, eu não tenho estudo para isso, eu não sei fazer isso, eu não sei falar isso, até que com muitas lutas, idas e vindas, com o apoio do Centrac, das organizações parceiras que ofereceram várias oficinas, vários encontros que eu comecei a participar, eu comecei a ver outros horizontes e ver que essa luta não é deles, a luta é nossa, das reivindicações de nossos direitos. Eu passei a perceber que eu tinha direito à carteira assinada, eu passei a perceber que eu tinha direito a férias, direito a décimo, então daí já me abriu a mente e ver o quanto que eu fui violada dos meus direitos, desde os de 11 anos de idade, eu não sabia que ali era um trabalho infantil que eu estava fazendo, eu achava que era normal, também estava sendo violada a questão dos meus direitos, a questão da minha vida, de eu ter o direito de ir e vir nesse sentido de que eu poderia ter minha carteira assinada, eu poderia estar com o meu INSS pago, eu poderia estar com a minha seguridade garantida, mas nada disso eu consegui entender naquele momento. E com a luta da associação, com o convite da associação, eu comecei a perceber que isso aí é mais além do que eu imaginava, né? E vi a história de muitas companheiras que até já se foram. Quando eu cheguei na associação, eu cheguei a conhecer a primeira fundadora da associação, da equipe Campina Grande, como também eu tive conhecimento e tive com outras companheiras que também já se foram, mas que deixou seu legado, deixou sua luta. E eu comecei a participar de outros espaços de decisões em nome da associação, não sabia tudo, mas eu fui aprendendo, né? Porque eu tinha vontade, eu estava com vontade de aprender. Só não achava que eu não precisava ter, como dizem, né? Academicamente, na caneta, aquilo que muitos profissionais têm, mas nós, trabalhadores domésticos, também temos na luta, na vida, na vivência, né? Então, eu disse assim, ah, eu não quero não. Aí eu disseram assim, não, mas você tem sim o potencial, você tem a capacidade de ser uma diretora, e a gente quer sim que você continue para que a gente possa estar indo adiante com essa luta aqui em Campina Grande. Então, eu comecei a participar mais ativamente desse processo até que a gente recebeu um convite, né? Para estar participando de congressos, de seminários, enquanto FENATRAD, enquanto o Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e eu fui, cheguei ao ponto de também participar, fazer parte dessa diretoria. Aí foi que eu vi que, mais ainda, a luta, esses direitos que a gente conquistou, que foram conquistados antes de mim, foram lutas, foram vidas que tiveram lá, foram mulheres que tiveram lá, falando por nós, buscando aquilo que é nosso de direito e pedindo para que sejam efetivados os nossos direitos. Como também eu me senti muito honrada em também fazer parte, né, em 2013, da PEC das Domésticas Projetos de Emenda Constitucional, onde garantia esses direitos. Eu me senti muito honrada, por quê? Porque antes de mim, muitos estiveram lá, né, estiveram em Brasília, estiveram no Congresso, estiveram nas ruas, estiveram nas suas cidades, nos seus estados, fazendo essa mobilização, essa articulação de conscientização, essas campanhas para que a gente conseguisse esses direitos. E eu também tive a oportunidade de participar de audiências públicas, de participar de reuniões, de reuniões de centrais, reuniões com empregadores, com representantes nossos, do nosso lado, né, de esquerda, com os deputados. A gente esteve fazendo essa articulação. Então, para mim, eu me sinto uma pessoa honrada em que hoje eu dizer que eu faço parte dessa luta, eu sou fruto dessa luta e dessa conquista, desse direito. Como é bom você saber que tem realmente alguém que está lutando por você e que você não está só. Mas, como eu, muitas, muitas companheiras têm esse sentimento de que não tem ninguém por nós, que ninguém está... que nossos direitos caem do céu, né? Mas é importante isso para mim, para saber o quanto eu fui violada e o quanto, quantas companheiras estão violadas, mesmo hoje a gente tendo uma lei complementar 150 que garante esses direitos. Não é que paramos aos direitos, mas a gente já tem, sim, um grande avanço em ter essa lei complementar 150. Mas também não deixa a desejar a luta que tantas outras estão indo a nível internacional, como também eu já tive a nível internacional, representando a categoria de trabalhadoras domésticas do Brasil, buscando a garantia e o trabalho digno e decente para toda a nossa categoria. Isso me deixa muito feliz, porque eu não tinha coragem de falar. E hoje, se ninguém me apertar e dizer para um pouquinho, eu vou me embora sem parar de falar. Porque tem um ditado, né? Que tem uma companheira nossa, que é a Creuza, uma referência, uma ancestralidade viva, presente, e atual na nossa vida. E a gente via muitas entrevistas, muitas coisas falando, alguém, profissionais também falando sobre nós, né? Sobre nós, trabalhadoras domésticas. E a gente, em reunião, a gente dizia, não, a gente vai, sim, passar essas informações, mas tem que a gente falar também, porque nada para nós sem nós. Então, hoje a gente vê a importância, né? E o quanto o trabalho doméstico, ele está sendo visibilizado. sensibilizado, mas ele precisa, sim, realmente ser efetivado e reconhecido de verdade. Muito obrigada, Chilene. Nossa, você deu uma aula aqui, né? De história do Brasil. Porque eu acho que essa sua história, que você relatou aqui, é a história de tantas e tantas e tantas crianças que são exploradas no trabalho doméstico desde muito pequenas, às vezes trabalhando por um prato de comida. E o quanto que foi importante essa formação da sua consciência, né? Dessa consciência do coletivo, né? Da importância da luta coletiva. Muito, muito interessante. Essa sua história de vida, que você relatou aqui para a gente. Aí, eu queria agora te fazer uma outra pergunta, que é sobre essa situação que já é tão precária do trabalho doméstico no Brasil, que é a herança de um passado escravista, né? Inclusive, até hoje, nunca superada essa história do escravismo. o quanto essa pandemia agravou as condições de trabalho, né? Das trabalhadoras domésticas que não puderam ficar nas suas casas, que tiveram que se expor e muitas tiveram menos direitos ainda do que elas conquistaram nos últimos anos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Então, Ruzi, e os demais que estão nos assistindo. Falar de nós, trabalhadoras domésticas, nesse contexto de pandemia, a gente sabe, e alguns dados dizem, né? que somos sete milhões, mais de sete milhões de trabalhadoras domésticas. Então, trabalhadoras domésticas, e a maioria dessas mulheres são mulheres, e a maioria as negras, e semi-analfabetas. Então, como eles veem uma cultura histórica do trabalho escravo, a gente hoje está vivendo, eu digo, eu disse já com a gente em reunião, disse que a escravidão moderna, a escravidão não sei o quê, são várias formas que são faladas. Eu digo que a gente está vivendo a pandemia, além da pandemia, a gente está vivendo uma escravidão atualizada, só está atualizada, porque continua do mesmo jeito, só pioram as coisas. Porque no século, nesse século em que a gente está vivendo, além dessa crise pandêmica que está no mundo, a nossa categoria de trabalhadoras domésticas, ela sofreu um impacto muito grande, além do impacto financeiro, além do impacto na questão da saúde, na questão dos seus direitos, a gente também já viu muitos casos, a gente já acompanhou vários casos, que realmente a gente sabia praticamente que a escravidão nunca deixou de existir, mas ela está demais, ela apareceu demais, veio à tona demais sem que a gente esperasse. Como aconteceu a questão do caso da companheira Mir, aqui em Pernambuco, na Inguicipe, a companheira Mir, ela no momento que estava para ser, ela no momento que era para estar em casa, em isolamento, em quarentena, ela estava prestando serviço para uma primeira dama lá no prédio de luxo, luxuoso, onde ela chegou a perder o filho dela enquanto ela estava tomando conta de um animal. ela foi passear com o cachorro. Então, a gente percebe nesse momento que Mir, ela sabe que o filho dela sofreu, teve aquele acidente, aconteceu aquilo, no momento nenhum ela soltou o cachorro, ela segura o cachorro a todo momento. Enquanto a enquanto a primeira dama, ela não teve a paciência com o filho de Mir e deixou o filho de Mir sozinho no elevador. A gente teve Madalena que foi resgatada de um trabalho análogo à escravidão. Madalena, uma mulher que estava há muitos anos nessa casa e vários anos sem que ter nenhum direito à carteira assinada, onde se dizia era quase da família, até que casaram ela para ficar com a herança dela, com o direito que era dela, enfim. Tivemos também outras companheiras que foram resgatadas na Bahia. O sindicato da Bahia vem acompanhando esse processo e a gente enquanto fenatrada também vem acompanhando esse processo. Isso é onde a gente vê recentemente uma companheira, uma senhora foi resgatada também do trabalho análogo à escravidão e prendia essa mulher nessa casa e ela é do Maranhão. Quer dizer, quantos e quantos de nós não está sendo presa e que tivemos a obrigação, bem dizer, de ficar ali naquela casa nesse período de pandemia sem ser com um trabalho análogo à escravidão, mas que praticamente ficando ali naquela casa com jornada excessiva, sem ter o que fazer, porque com medo de perder seu emprego, muitas ou decidiam ficar lá na casa do empregador ou se não perdiam seu emprego ou foram suspensas e não foram remuneradas. As que tinham, que são mensalistas, as mensalistas, elas tinham o amparo do governo, mas mesmo assim esse amparo do governo não vinha na hora certa, tinha toda uma burocracia, a trabalhadora nessa medida provisória, a mensalista, ela perde alguns direitos, ela perde a questão do INSS dela ser depositado, são várias coisas que interrompem, que não dão o direito legal, o direito que nós deveríamos ter, como as diaristas, elas tiveram seus contratos suspensos, elas foram assim, elas diziam que tenham desse jeito, eu mesma eu tive um que disseram assim, não, não precisa vir mais, quando a gente precisar, a gente chama de novo, mas também não falava em me dar 10 centavos, nem 10 centavos, nem perguntar se eu estava precisando de nada, se eu ia precisar de alguma coisa, mas eles estavam em casa, trabalhando via home office, estavam recebendo, muitas vezes não estavam recebendo, e tinha aquela comorbidade, muitos não iam trabalhar por a questão de comorbidade, nós trabalhadoras domésticas foi considerada como um trabalho essencial, aí foi onde a gente se manifestou, por que que nós somos essenciais, por que que o nosso trabalho, justo na pandemia, ele vem ser um trabalho essencial e ele vem ser reconhecido nesse momento, né, que bom que ele é essencial, né, a gente sabe da essência e do valor que o nosso trabalho tem, nós trabalhadores domésticos sabemos sim, mas por que que alguns governos decretaram isso, eles deviam decretar, quando decretassem, ter colocado especificamente aquela categoria, aquela pessoa que estava cuidando de outra pessoa, de uma pessoa que estava à linha de frente, deixar tudo bem explicado, para que a gente pudesse entender, mas a questão dos nossos direitos, não, por que? A gente não, oi, desculpa, a gente não teve o direito ao isolamento, o direito de ir e vir, a gente não teve o direito de ficar em casa na quarentena, e esse direito nosso, e esse direito nosso, ele foi retirado, né, por uma parte da sociedade e por uma parte dos governos, porque ser essencial para mim é eu ter meus direitos, quantas e quantas trabalhadoras domésticas estão na informalidade, né, dizem os dados que tem, foram mais de 27, tem mais de 27, 27% de trabalhadoras domésticas só com carteira assinada, como é que podem? Se a gente tem quase 7 milhões ou mais de 7 milhões de trabalhadoras domésticas, dizem as pesquisas que 1 milhão e 700 trabalhadoras domésticas perderam seus postos de emprego, né, eu digo que essas pesquisas elas são válidas, vale muito, nos ajuda muito, mas eu digo que vai mais do que esses números que foram citados, porque eu mesmo nunca fui pesquisada, ninguém nunca perguntou a mim como é que está meu emprego, se eu perdi, se eu ganhei, se eu fiquei desempregada ou se eu recebi nada, né, então a gente acha, a gente vê isso aí é um número, é um número pequeno, é um número baixo, não, para a gente é sim um número alarmante, porque a gente sabe que essas trabalhadoras domésticas perderam seus emprego, que tiveram seus direitos violados, e nesse período de pandemia estão sofrendo mais e mais, elas ficam em casa, a maioria delas são chefes de família, elas têm a responsabilidade de colocar a comida do aluguel, de não ter com quem deixar os seus filhos, de cuidar dos filhos dos outros, das outras pessoas, cuidar da casa de outras pessoas, cuidar da família de outras pessoas, cuidar de tudo de outras pessoas, e da sua casa ela não tem como fazer nada. então muitas delas também têm sofrido a questão da violência, a violência doméstica, familiar, dentro das suas casas, pela questão delas não ter para onde ir, não ter o emprego, terem sido dispensadas, não ter renda nenhuma para estar sustentando a sua própria família, porque quem é que vai sustentar? O auxílio emergencial, agora, quando ele veio, não dá nem para pagar metade de um salário, dá metade de um aluguel, imagina fazer uma cesta básica, para comprar o alimento das suas casas. Então, a gente vê que muitas categorias tiveram essas dificuldades, passaram, estão passando por esse problema, não é fácil passar por esse problema. Quando se dizem que somos quase da família, essa palavra aí é a pior que existe dentro da nossa categoria quando dizem que a gente somos quase da família. Eu mesma digo e já disse que eu não sou quase da família, não quero ser da família e o que eu quero é só meus direitos, que reconheçam meus direitos. Porque a gente faz uma pergunta, né? Quando um empregador ou alguém da casa onde a gente presta serviço, onde a gente trabalha, diz que somos da família, o que é que a gente imagina, né? Quando um desencarna ou quando tem algum direito da própria família entre eles que são violados, eles são os primeiros a procurar. E quando um dos empregadores nossos falecem, no testamento dele não tem o nosso nome. A gente aqui no sindicato luta porque quando o empregador morre, quem? E agora? Ele não quer me pagar porque o patrão morreu, e aí? Mas eu não era da família? Então, por que eu não estava no testamento dele em alguma coisa, de alguma forma? Isso nos machuca, né? Porque isso é uma violação de direitos. Quando diz que eu sou da família e minha carteira não está assinada. Quantas e quantas companheiras não passam por isso? Dovem no emprego, se submete a ficar cuidando de pessoas doentes com a própria Covid. E não é reconhecido os seus direitos. Então, a gente tem trabalhado muito, né? Enquanto associação, enquanto sindicato, enquanto federação, enquanto centrais, enquanto organizações parceiras. Fizemos várias campanhas para que a gente estivesse combatendo essas conversas, essas histórias, aquilo que não nos representa e que não traz melhoria de condições de vida para o nosso trabalho, a categoria de trabalhadoras doméstica. Muito obrigada, Shirlene, pelas suas considerações aí. Muito interessante, muito importante essa luta, né? Das trabalhadoras domésticas, porque é uma, essas condições precárias, elas atendem, principalmente, elas afetam, principalmente, mulheres, né? E mulheres que não têm instrução, que não têm outras oportunidades de trabalho, então, é um trabalho muito importante mesmo nessa representatividade sindical para lutar pelos direitos das trabalhadoras domésticas. E eu sei que a sua instituição, que você representa, a associação e também a federação, tiveram várias iniciativas nesse período da pandemia para proteger as trabalhadoras, né? Eu queria que você contasse essas ações também, aqui para quem está nos assistindo. Então, nós, enquanto associação, sindicato, federação, enquanto organizações aqui com as parcerias, com os parceiros nossos também, a gente conseguiu, né, levantar e fazer a campanha, a campanha Cuida de Quem Te Cuida, que ainda hoje ela é permanente, onde a gente começou a trabalhar dentro dessa campanha, a questão de arrecadar alimentos, né, arrecadar fundos para comprar alimento e começar a dar a esses companheiros que tiveram seus postos de emprego perdidos, perderam seus trabalhos, suas diárias, que foram suspensas, que tiveram redução de jornada, foram vários, foram vários pensamentos, várias conversas que a gente teve para ver o que a gente poderia dar ajudando, tá ajudando as companheiras nesse momento tão difícil, né? A gente trabalhou junto também a questão de cardes, a questão de cardes com informativo e informação sobre a prevenção, sobre os cuidados, sobre o uso da máscara, o uso do álcool, que se cuidassem na casa dos empregadores, não tirassem a máscara, mesmo estando lá, passassem o dia todo com as máscaras, cuidado com o transporte público, né, a gente teve também campanha onde pedia para que o empregador se visse que realmente era essencial que essa trabalhadora estivesse lá na sua casa, se ele realmente não pudesse fazer aquelas atividades onde ia dar seguridade para ele e para essa trabalhadora, ele disponibilizasse um carro, um Uber, táxi, algo que ela não pudesse estar pegando esses ônibus lotados em horário de pique, que é muito, que é apertado, a gente anda quase como uma sartinha dentro de uma lata e a gente viu que isso ajudaria a trabalhadora doméstica se livrar um pouco, ela se proteger um pouco dessa doença, né, a gente teve também campanhas para trabalhar a questão da prevenção, doando máscara, doando o álcool em gel para elas, fizemos doações além dos alimentos, materiais de limpeza para que elas pudessem estar limpando suas próprias casas, recebemos da veja materiais de limpeza, recebemos também da MB, recebemos alimentos orgânicos, né, da CPT, que trabalha com a agricultura familiar, materiais, alimentos que não têm e são transgênicos, que não têm agrotóxicos, a gente saiu vendo a melhor forma de ajudar essas mulheres dentro e fora, aquelas também que estavam fora da associação, do sindicato, a gente buscou a importância e mostrar que o sindicato e a associação, o grupo de mulheres, eles não são só para estar discutindo, para estar conversando besteira, para estar ele está ali para te apoiar em todos os momentos, né, a gente também trabalhou a questão da campanha, nessa própria campanha, a gente teve a campanha do Cuida de Quem Te Cuida, onde ela foi divulgada por muitos e muitos parceiros, artistas, cantores, que esteve nos apoiando nessa campanha pela importância de cuidar de quem te cuida, né, porque nós trabalhadoras domésticas sentimos sim que a gente cuida da sociedade, nós trabalhadoras domésticas sentimos sim que geramos lucro ao país, para o país, porque para um profissional de saúde, ele está ali na linha de frente, para ele cuidar daquelas pessoas, para um próprio motorista particular, que trabalhe bem, que tenha as dificuldades dele, tem uma pessoa que está cuidando daquela família, daquela casa, como tantas outras categorias têm passado por essas situações, mas nós, trabalhadoras domésticas, aqui em Campina Grande, a nível nacional e internacional também, a gente se uniu nessa força para que a gente pudesse estar buscando esses apoios, que é muito importante para as trabalhadoras domésticas que foram distensadas, que tiveram seus, que perderam suas diárias, porque o auxílio, a gente viu com a campanha do auxílio, a gente também trabalhou essa campanha, para que o auxílio pudesse ser com o valor de 650 até o fim da pandemia, a gente teve também essa campanha para mostrar que essencial são os nossos direitos, a gente teve de dentro dessa campanha também, a gente teve dentro de várias campanhas, a campanha também da questão da violência, para que a gente cuidasse, tivesse cuidado com aquela trabalhadora doméstica, para ela não ter, para ela não passar por esse momento e se sentir só e que nós estamos juntas, então, esse é o trabalho da associação, dos sindicatos, da federação, a nível nacional, a nível internacional, onde a gente busca as melhores condições de vida e de trabalho digno para as trabalhadoras domésticas, porque não está sendo fácil, muitas companheiras chegam a ligar, a mandar mensagem perguntando, não apareceu nada, não tem nada, não recebeu nada, tem alguma coisa aí para nos ajudar, isso dói no coração, dói no peito quando elas perguntam, ligam para mim, aí dizem, Neme, tem alguma coisa hoje, essa semana vai vir alguma coisa, não tem nada, não, o que você arrumar está bom, o que você arrumar a gente quer, então, isso deixa a gente muito triste, por quê? A gente sabe que além da saúde, a gente quer uma condição de vida boa, melhor, a gente teve também a questão em enviar documento, fazer campanha, que nós trabalhadoras domésticas tivessem como também na linha de frente, fosse um grupo prioritário para estar se vacinando, porque a gente sabe a dificuldade que tem, como tantas outras categorias, mas se dizem que nós somos essenciais, por que também não estávamos no plano, nesse plano de vacinação como prioridade, a nossa categoria de trabalhadoras domésticas. Então, a gente tem também reforçado isso, tem mostrado a importância que é de uma mulher trabalhadora doméstica ou trabalhador buscar o sindicato ou a associação se filiar para que elas conheçam seus direitos e não sejam violadas. Porque a partir do momento que elas começam a conhecer o trabalho da associação, se engajar ali dentro daquelas lutas, daquelas reuniões que estão mensal, a reunião é mensal, a gente se encontra uma vez no domingo, então, ela vai ver que aquilo que ela tinha em mente e achava que era tão difícil, achava que não tinha outra saída, era só conversar, ela vai ter a certeza que hoje a gente faz o trabalho além do que se imagina como hoje eu vejo isso. É muito importante a trabalhadora doméstica procurar o sindicato, procurar a associação, se filiar e estar ali juntas, somando coletivamente para um mundo melhor, para outras que vêm depois da gente. Eu digo que eu estou engateando, mas eu já estou com uns... Eu acho que eu já estou com... Se eu não me engano, acho que é mais de 12 anos que eu estou na luta, mas eu digo que eu estou engateando e é importante, hoje eu vejo a importância que é porque a luta, campanhas e mais campanhas para um trabalho digno é fundamental para que a gente possa estar mostrando não só para a sociedade, mas para o mundo inteiro que o trabalho doméstico tem valor. Muito obrigada, Shirlene, pela sua resposta. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, então eu gostaria de pedir para você falar algo mais que você considere importante para quem está nos assistindo e aí a gente já vai se despedir. Foi muito, muito interessante sua participação e eu agradeço muito também que você tenha topado falar aqui, conversar com a gente e contar a sua experiência. Por favor. Uma coisinha para lembrar é que, assim, eu tinha esquecido, agora, ultimamente, saiu um decreto, não, é uma lei que foi aprovado onde as trabalhadoras grávidas, elas pudessem, elas teriam os seus contratos, né, elas ficariam em casa e não iam trabalhar, não iam para a empresa, não iam para esse, para o trabalho que ela vai fazer. Aí, a gente tem se perguntado, a gente tem se martelado muito a cabeça, né, como é que pode uma lei dessa, ela não generalizar, né, todas as mulheres? Por que que é não incluir todas as mulheres, né? Ele, a lei, a gente vê que é só aquelas que trabalham home office para trabalhar em casa, a nossa categoria de trabalhadoras domésticas não tem condições de trabalhar via home office, porque ninguém barra a casa pelo computador, ninguém lava os pratos pelo computador, ninguém tira a roupa da máquina para estender pelo computador, a máquina pode até lavar, mas ela não tira para estender. Então, são essas coisas que a gente vai trabalhando, vai lutando, né, contra essas, essas leis, esses decretos que não nos encaixam, onde a gente vai lutando e vendo que para muitos o trabalho doméstico ele pode ser essencial, mas na questão, quando entra a questão dos direitos, esquece o trabalho doméstico, ele só serve para trabalhar, ele só serve para ser escravizado, né, poucos se reconhecem, a gente sabe a importância que é você olhar e ver que aquela companheira tem todos os direitos e você saber que ali também tem companheiras que não têm seus direitos garantidos, né, onde é que está esse povo que se não for a gente para estar lá dentro lutando, mostrando, reivindicando, apontando os erros, a gente não vai ter esses direitos garantidos, mas eu agradeço, Rose, a você, a Fundação Pseu Abrano, também pela revista Conexões, Reconexões Periféricas, né, pelo convite de estar aqui com vocês participando desse momento onde você está aqui ouvindo um pouco da minha história, falo muito, né, pelos cotovelos, se não desligar o botãozinho, eu vou longe falando aí, né, mas eu agradeço imensamente a oportunidade, o convite que vocês nos deram e está reconhecendo, está conhecendo um pouco da nossa luta, do nosso trabalho aqui em Campina Grande, a nível nacional e internacional também, porque o nosso trabalho vai além do que imagina, né, a nossa luta, a nossa defesa pelos direitos, pela garantia, e dos direitos, pela valorização do trabalho doméstico e o reconhecimento, mas eu agradeço profundamente a todos que estão aí e estão nos assistindo, que fica uma mensagenzinha, que você conhece uma trabalhadora doméstica, uma diarista ou mensalista ou cuidadora de idoso, enfim, seja o que ela for, fala para ela que tem um sindicato próximo a ela, que ela procure o sindicato mais próximo, que ela procura uma associação mais próxima para se filiar e buscar estar junta, porque tem sim gente por ela, que ela se filie ao sindicato para conhecer toda essa história de luta e que ela também esteja de dentro. E aquelas pessoas que passam pela sua vida, que já passou pela sua vida, lembre-se, ela não é parte da família, ela é apenas uma trabalhadora e o que ela quer em troca é os direitos dela garantidos na carteira, na lei e também na presença. Então, que a gente possa, juntas e juntos, continuar se cuidando, não só nesse período de pandemia, mas nesse período estar bem intenso, que a gente possa estar se cuidando com o avanço que está tendo da doença e que cuidem das suas trabalhadoras domésticas, cuidem das suas famílias e cuidem de quem cuidam de vocês, porque é muito importante a gente dar valor e reconhecer aquelas pessoas como muitas e muitas outras não têm o reconhecimento da nossa luta. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez em nome da Associação das Trabalhadoras Domésticas aqui de Campina Grande, na Paraíba, o apoio e o convite que vocês nos deram para estar participando com vocês, tanto na revista quanto aqui nessa live tão importante. Muito obrigada, Rose, agradeço também a... Esqueci o nome do rapaz, que está aí por trás da telinha da gente nos ajudando nessa... Como? Sérgio, o nome dele. Ah, é Sérgio. Muito obrigada, Sérgio, também pelo apoio por estar aí nos ajudando nessa transmissão, nesse trabalho tão importante que é também o trabalho de vocês aí. Obrigada mais uma vez, uma boa tarde a todas e todos que estamos assistindo. Obrigada, Shirley, pela sua participação. Eu agradeço também a todas e todos que nos acompanharam aqui nessa live da terça-feira. E a nossa entrevista vai terminar agora, na próxima terça estaremos de volta com mais temas relacionados ao trabalho, que foi o tema de maio da revista Reconexão Periferias. Boa tarde a todas e todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.